E apenas para completar o trabalho, nós havíamos solicito também um requerimento para saber quantos estabelecimentos comerciais de tatuagem tem na cidade de Santos e qual a fiscalização que eles sofrem. E também apresentamos um projeto de lei que torna obrigatória a fixação de placas ou cartazes que especificam a questão da legislação da tatuagem feita em menores de idade. Aliás, eu acho que essa casa tem que ter um cuidado grande quanto a esse assunto porque eu tenho recebido, presidente, inúmeras reclamações de pais que estão tendo seus filhos tatuados, recebendo seus filhos tatuados por estúdios que fazem a tatuagem em menores de idade. Nós tivemos um caso aqui no nosso gabinete. Nós tivemos a reclamação da mãe do filho de uma assessora que também fez com a autorização do pai e é bom que se lembre que ainda que um dos pais faça uma autorização por escrito autorizando esse menor de idade a fazer a tatuagem, é proibido. A lei é muito clara. Ainda que o pai e a mãe, os dois assinem uma autorização ao tatuador, esse estabelecimento pode ser fechado. É proibida essa prática. E isso vem ocorrendo muito na nossa cidade. Portanto, eu acho que nós temos que estar atentos porque a tatuagem feita nunca mais se tira do corpo. Então, eu acho que é uma matéria importante. Parabéns, vereador, pelo cuidado com a questão da tinta. Nós sabemos que muitas tintas podem dar câncer de pele, uma série de outros problemas, mas nós também temos que nos ater à questão da maioridade. Os pais estão autorizando e os estúdios estão fazendo a tatuagem.